Entre os livros que eu escrevi pela editora Carol Xinha, há um que me agrada muito, e que foi inclusive indicado pela Fundação Ayrton Senna, que se chama Um Mundo Chamado Alfabeto. Vocês sabem, quem me conhece sabe a minha paixão pelo letramento e pela questão do gostar de ler. Esse livro trabalha com as letras, com todas as letras do alfabeto, cada uma se apresentando em uma página em que aparece a letra desenhada grande, um texto que tem a ver com a letra. Por exemplo, na letra A, eu tenho o texto que se refere à letra A. A letra A parece uma risada, parece de verdade uma grande gargalhada. A brincadeira de apresentar a letra e da reconstrução das palavras, uma brincadeira de unir as letras. Isso aparece em cada página, além da linguagem extraverbal. Em cada página, todos os desenhos têm um nome que começam com a letra A. Avião, arco-íris, vamos lá, abelha, âncora, arara. Dá para vocês verem a página. É uma edição muito bem feita, muito colorida, muito bonita, e que com essa brincadeira de apresentar as letras, não é? Olha, as letras e as imagens, combinando com as letras, mais o texto escrito se referindo à letra, faz um caminho, traz uma trilha para que o letramento seja gostoso, agradável e brincante, como deve ser para todas as crianças. Um mundo chamado alfabeto, editora Carotinha. Saúde para todo mundo!